Você não liga pra ninguém Pensa que é dona do mundo Desfarte-me do meu amor Não me controla e nem dá valor Nunca vi pessoa fria Mas importa só você Meu sentimento não é nada Você só me faz sofrer Então muda O teu jeito de ser Muda O teu modo de agir Muda O teu jeito de ser Muda O teu modo de agir Não sei porque você me foi Tô acabado que eu senti E de tristeza Tô me dando aquele adeus Não pude dar Tanto na minha vida Teu morreu na minha história Chego a ter medo do futuro A solidão que em minha porta bateu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Meu corpo fujo dessa sombra Em sonho, um beijo, esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver Pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não precisa O pensamento em você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Música